A CIDADE NO BRASIL Eu não tô com cabeça pra isso. Pois é. Explica isso pro teu pai. Eu tô de saco cheio de ser cobrada. Por que que eu vou ter que ficar dando explicação ainda por cima? Vou sair com a Mel e a Babá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Renata não gostei dessa pracinha não. Prefiro aquela outra que a Mel vai sempre. Tem mais brinquedo pra ela. Chama ela pra gente. Bora, eu quero passar no shopping ainda. Tá bom. Mel, vem que a sua mãe tá chamando, vem. Vem cá, vem. Qual é o seu nome? Léo. O meu é Léo. Léo, os dois olhando pra cá, vai, vira pra mim. Sorriam. Léo, vem. Vamos, que a sua mãe tá chamando, vem. Ai, que linda que ela é. Ai, mas isso dá um trabalho. O seu já é grandinho, nem precisa ficar correndo atrás dele o tempo todo. Você é babá dele há muito tempo? Eu não sou babá, eu sou mãe. Ah, tá. Porque meu avô era holandês e o pai dele também é branco. Vambora, Léo, vambora também. Vamos, Melzinha. Vamos, outro dia você brinca com o seu amiguinho, vem. Vem, Mel, despede direitinho da tua amiguinha pra gente ir embora. Despede direitinho dela, vai. Um dia você brinca com o seu amiguinho. Tchau pra ela. Tchau. Dona Marisa, eu só vou poder trabalhar até segunda-feira. Você tá me dizendo que você vai embora, é isso? Porque aquele meu emprego de enfermeira que eu tava esperando saiu. Eu não acredito que eu tô sendo babá de novo. Bora, vem, filha. Vai. E as afinidades? Será que o Léo vai ter as mesmas afinidades que o Diogo? Será que a simpatia e a atração natural por certas pessoas ganham um registro genético? Léo vai gostar das mesmas pessoas que o Diogo gostava ou não? Oi, Alguieri. Oi, Edna. Demorei um pouco, né? Mas é que o shopping e o cabeleireiro estavam tão cheios. Mas às vezes é bom a gente perder tempo com a gente, né? Levanta o astral. Existiria essa memória genética? Gostou do meu novo penteado? Hein? Acho que ficou um pouco mais moderno, né? Mais jovial. O que você acha? Quem que ficou mais jovial? Eu. Eu espero que eu. Ah, você sempre foi jovial, Edna. Bom, eu tenho muito trabalho acumulado. Deixa eu ir.